Vamos chegando no mercado, eu adoro vir nesse mercado de leiria, porque é um do agoto, olha, aqui tem o Audi, aqui tem o Pingo Doce, aqui tem o Continente E é isso, tem um outro por aqui, bem pertinho, tem um interbaixer não, é Lidl, né amor? E vamos deixar o carro nesse somamento do Pingo Doce Se anima Aquecimento, 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 precisa animar, precisa animar pra fazer compra Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente veio fazer a nossa primeira compra de 2024 do mercado aqui em Portugal Tô aqui com o amor que tá segurando, você é no meu tripé, tadinho Quase foi no meu olho E aí meu povo, como é que vocês estão, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa primeira compra, né? É, 2024 De 2024 Eu vou ficar no mercado, ela vai ficar em outro Ela vai ficar no Pingo Doce, eu vou ficar no Continente E vamos comparando os preços, né? E esse gente economiza E também economiza O IVA aqui Uma coisa também que a gente tava esquecendo, que o IVA também deixa de existir, né? É, não O IVA zero O IVA zero, acabou o IVA zero nas coisas essenciais, como arroz, feijão Então isso as coisas aumentam, sabe? Isso, exatamente Então por isso a gente viu que tá tendo uma diferença bem... Vamos lá então? E a gente tá com a nossa lista de compras No celular Exatamente E eu vou vendo e mostrando pra vocês Então vamos embora Cada um com a sua missão Acompanha 25 cêntimos O óleo aqui no Pingo Doce, o mais barato Tá 1,57 Eu preciso confirmar lá Quanto que tá Mas o mais barato é esse Do Pingo Doce 1,57 Aqui o arroz tá saindo a 1,9 E eu peguei desse aqui que eu tô usando agora Tô gostando bastante dele Também uso do agulha Sempre também Do agulha ele é bom Então em 19 Mas aquele ali tá mais barato, né? Então pra mim é que ficou meio diferente, né? E tem esse aqui também que é o Carolina Mas eu nunca usei desse não Pessoal, depois de mais de, sei lá, quantas horas Eu acho que ele ficou mais de 3 horas fazendo compra Porque ele ficou no mercado E eu fiquei no outro A gente comparando o preço E tinha muita coisa com preço Tipo assim, gritante de diferença Eu achei que compensa super, sabe? Você consegue economizar Agora a gente tá voltando pra casa E eu vou mostrar pra vocês As nossas compras E o valor que deu Mas já adianta Porque eu acho que isso aqui Não dá pro mês todo, não? Acho que não dá Depois, provavelmente A gente já vai precisar comprar mais, sabe? Uma coisa ou outra Mas é isso Assim que chegar em casa Eu mostro pra mostrar o que eu compro pra vocês Cheguei em casa E aqui são Todas as minhas compras E agora eu vou pôr tudo na mesa Pra mostrar pra vocês Misericórdia Misericórdia Eu estou simplesmente cansada De tanto colocar coisa na mesa E eu tava até falando Tá bom, parece que dessa vez A gente conseguiu trazer mais coisas Acho que o fato da gente ficar comparando Um lugar com o outro Fez com que a gente O valor fosse um pouquinho menor do normal Do que a gente faz, sabe? Gostei desse negócio Que a gente comercializou bastante E agora eu vou gravar o que tá na mesa Depois tirar mais coisas das sacolas Pôr na mesa de novo Pra vocês verem A segunda remessa da compra Então pera aí Primeira remessa é Muitas águas da pedra Que é esse aqui Amor ama E é muito bom Um óleo Dois biscoitos de Nutella Que eu amo Duas batatas palha Orégão Milho Café Polpa de tomate e açúcar Três feijão Três arroz Tapioca Pão de hambúrguer Chocolate em pó Aí barra de cereal Coisinhas fit Que dessa vez a Amor comprou pra provar Essas coisas aqui Tudo são coisas que a gente vai provar Que eu ainda não provei Isso aqui também a gente nunca provou Primeira vez comprando Seis creme de leite Iogurte Também é zero Ele sempre compra do zero Uma pizza Trinta ovos Não Vinte e quatro Desculpa Pão de hambúrguer É eu lembrei disso mesmo Pão de forma Bolo fofo Esse aqui é muito bom Tava na promoção No primo doce No primo doce Tava mais barato do que No continente Ó Bacon E na outra ainda tem mais bacon Porque ele acabou entendendo Que era pra ele comprar lá Mas na verdade eu ia comprar no primo doce Sal Leite condensado Duas latas Tomate E barra de chocolate zero também Que a gente compra Dessa aqui do continente zero Que é muito boa Ela é zero açúcar Muito bom E agora vamos pro próximo Aqui também É cacau em pó Trinta e dois por cento cacau Agora vamos pro próximo Isso aqui eu vou testar Tá começando a tentar aparecer uns Bolores lá no No banheiro No Como é que fala gente? No rejunte mesmo Sabe? Eu vou tentar tirar com isso aqui Ó a segunda remessa Mais bacon, né? Porque entendemos errado Mas eu uso tudo Coentro Salsa Limão Laranja É Esqueci o nome Esse aqui também Não lembrei o nome Mas é coisa de salada Parece repolho Mas não é repolho Acho que é a Selva que fala Salada Batata Banana É orégano É Tá arrumando as coisas A gente comprou Orégano Não, normal O cheiro de orégano? É que o cheiro tá mais forte Eu acho que pra ser papel Ih gente Fiquei doida de orégano Finalizando Compramos linguiça Que essa aqui também tá na promoção E essa é a que a gente gosta Comprei duas Mas esse daqui Que parece muito Com a calabresa do Brasil Não tava na promoção Infelizmente Mas eu gosto de trazer Pimentão É Esse suquinho também Que eu acho muito bom De maracujá, maçã e manga É Melão Abacaxi Umas carnes de hambúrguer Essa carne de hambúrguer Aqui é motorosa Pra testar Não sei se é boa Aqui Tem Muito sabonete Ai meu Deus Aqui tem Desodorante Sabonete Escorro de dente Bastante, sabe? Não dou nem pra colocar ali Agora são as carnes Aqui tem peito de frango Tem carne de boi Tem perna de frango Que é coxa Meio sobre coxa E é isso aqui Agora eu vou guardar Tudo bonitinho Essa aqui Agora vamos pro mais importante Que vocês gostam de ver A notinha Do pingo doce Deu o valor de 150 euros É E nove E ó E nove cêntimos Aí aqui Ui, pera Todas as coisinhas Que a gente comprou Vou passar devagar Porque quem quiser Confirmar Preço por preço Dá pausa, né? Ou tira print Não sei Aí aqui, olha Tudo precinho por precinho De cada coisinha, sabe? E aí Aqui Foi isso Vou passar mais rápido Foi isso no pingo doce E no continente Gastamos o valor de 125,20 E aqui, olha Algumas coisas que a gente comprou lá As coisitas Todas E o total de tudo Deu Tudo deu 275,06 O valor total 26 Isso eu vou deixar aqui na tela Pra vocês verem Foi esse o valor total da nossa compra Eu acredito que não vai dar Pro mês todo Mas acredito que sim Porque esse mês é menor, né? Ele é 28 dias Não sei No decorrer do mês A gente vai vendo, né? Se for necessário Ir lá, voltar e comprar mais coisas A gente vai também E compra Mas o que vocês acharam? Acharam caro, barato A nossa compra? Sentiram muita diferença Nos preços? Me conte aqui nos comentários Vocês Fizeram a compra de vocês Como é que tá sendo aí Tanto no Brasil Quanto aqui Não sei onde vocês estão Mas a compra de vocês Como é que tá Indo aí Questão de valores Como é que vocês estão achando Aqui a gente acha ainda que Tá valor justo Eu acho que tá um valor assim Que tá dando pra gente Mas Isso dá quase Quase metade do ordenado mínimo Né amor? Dá quase metade do ordenado mínimo Então isso Olhando assim Pro valor do ordenado mínimo, né? Por exemplo Quem Trabalha uma pessoa só Paga arrendamento E ainda tem que fazer Aí ó Que aqui é duas pessoas Imagina uma casa Com várias crianças Entendeu? Então tipo assim E a gente tá falando E eu, né amor? Eles não estão falando Não estamos falando em real Mas pra nós dois, né? Como os dois trabalham Não só um Então tipo assim É todo porém, sabe? Por isso que não dá Pra ficar comparando A vida de um e outro Não tem como, gente Essa questão de comparação É Você tem que vir E viver a sua experiência Caso você queira E não pode ficar se comparando Senão você fica doido Fica doidinho Porque cada um tem a sua realidade Essa é a minha realidade De uma compra pra casal Casal sem filhos E tem muitas coisas Que a gente poderia evitar Por exemplo Bobeirinha assim Tem muita coisa Que a gente podia evitar Mas a gente se dá o luxo Porque a gente trabalha E a vida é uma só Entendeu? Pois é E é isso, amores Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de comentar aqui embaixo Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo Lembrando que Já chegamos A marca de 10 mil Inscritos aqui no canal E eu sou muito grata A vocês por isso Em breve Estamos aí Com a meta De pelo menos Esse ano Dobrar aí Pelo menos 20 mil seguidores Então se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui Na verdade é inscritos Que é inscritos Desculpa Mas se você também não me segue Lá no Instagram O arroba vai estar aqui embaixo Que lá eu posto tudo Ao vivo e a cores Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau